Música Atletas e times de 206 países continuam na disputa pelas vagas na Rio 2016 Mas a Organização das Nações Unidas tem 193 países membros A dúvida que fica é, por que o Comitê Olímpico tem mais filiados que a ONU? A diferença está no rigor que cada entidade exige para os membros Para fazer parte da ONU, o país precisa ter território demarcado E ter a soberania política e econômica reconhecida pelos demais membros 13 filiados ao Comitê Olímpico não são membros da ONU A cada edição é preciso se adaptar às mudanças geopolíticas Mesmo em um mundo cheio de conflitos, as Olimpíadas mantêm as disputas restritas ao esporte O fato da Palestina participar, para mim, é um símbolo disso Uma área com tantos questionamentos ainda Então é mostrar que o esporte está acima da guerra e da paz Então é mostrar que o esporte está acima da guerra e da paz E a paz